Música Ombros à mostra, decotes ousados, fendas e brilho, muito brilho. São detalhes em alta nos modelos de vestidos para festas. Os vestidos longos estão em alta e com força total, seja para uma festa durante o dia ou durante a noite. Se for de dia, você pode apostar em tons claros, os chamados tons pastéis. Se for para a noite, tons vivos como o vermelho, o marsala, o vinho. E uma grande tendência é o modelo chamado sereia, como este aqui. Ele vem justinho até bem perto do joelho e depois termina com um babado bem soltinho. Música Na loja da Poliana, ela aposta nos midis, aqueles na altura do joelho e nos longos. A manga cigana, que deixa os ombros de fora, traz sensualidade e leveza. E por aqui os preços vão de R$ 80 a R$ 130 cada peça. Essa modelagem, ela valoriza até as mais cheinhas, as mulheres altas, então, fica melhor ainda que com o vestido tubinho. E as cores, né? O que está mais em alta? As cores agora para a coleção outono e inverno, nós vamos vir com a tendência da estação, que vai ser uva, o terra, são essas cores mais fortes mesmo, que prevalece todo inverno. Nesta outra loja, modelos com bordados, rendas, pedrarias, longos ou curtinhos. Tudo depende do estilo e do que faz a mulher se sentir mais confortável. Porque os eventos duram algumas horas, então, é preciso ficar bem confortável, né? Bem à vontade, para curtir bastante a festa. Música Os tecidos vão do crepe, malha e lurex. Esse que tem os brilhos, ao cetim, liso. E por que não franjas e poás? A consultora de moda dá mais algumas dicas para arrasar nas festas. De repente, uma cor lisa, mais indicada, um floral com fundo claro, fica muito mais bem sugerido para a festa durante o dia. E a noite? Ah, e à noite você pode abusar dos bordados, das rendas, das fendas, o decote ombro a ombro, que fica lindo, valoriza todos os tipos de mulheres. As que tem mais busto ou menos busto, o decote ombro a ombro é super indicado, pode prender o cabelo, colocar um acessório bonito. E faz toda a diferença nessa produção final. Música 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 Música